As obras que estão a ser criticadas, esquecidas ou postas de lado, ou que podem vir a ser por causa da vida civil ou da vida privada dos artistas. Ela está sempre a nos lembrar que não existe essa erótica correta. Ela diz que a erótica é um produto da imaginação. Os retorcessos, como a Helena estava a dizer, de uma moralização que vem de um âmbito diferente. Já não é a moralização dos puritanos, já não é a moralização da Igreja, que também se mantém naturalmente, mas temos aquelas coisas ainda mais absurdas do que essa. Também temos a moralidade dos algoritmos.